o cara cuspiu ali e eu tô com super corsa velho e aí piso molhado é complicado né cê sabe que cê tem que tá com esse pelinho e você não tá né só aí tá errado aí cê vai achar o que cê tá procurando andar assim tá errado cê sabe né cês gostou né filho cê quer um personagem sincero que vocês queriam que eu trouxesse pra moto que eu faço no instagram de vez em quando e eu vou explicar o porquê na verdade não tem muita explicação aqui aconteceu o que acontece no sexo fudeu a rosca e você que é pai agora seu filho menor tá assistindo e ele não tinha ouvido essa palavra ainda não tinha escutado essa palavra ainda chegou em ser pai explicar pra ele o que significa isso uma forma carinhosa mas assim espanou dá uma espanadinha aqui eu preciso colocar com calma né e aí com cuspe carinho é então é isso aí então tamo together e é nozes total e trante esqueci a chave de casa na moto sprint desde ontem a sorte é que não tinha esse peugeot aqui fazendo isso e deu tudo certo e aí hoje eu fiz um tbt você tem 18 anos filhos é novo em já tem 18 anos 20 anos hora você tá novo hein caraca puta cara de moleque velho com 40 anos você tá com cara de 18 então é bom velho é bom da hora muito bom filho então vai com cuidado viu filho você é novo tesão tá florando aí né falou que valeu já dá uma enquadrada ela só tá ligado e aí parece um fantasminha né então aí falando isso eu postei um tbt hoje lá no instagram pouco 14 anos lá em cima da xlx velho só o varal irmão e caraca aí para o moleque agora meu e como é o momento de relembrar ea viver então me relembrei pô puta cara de novo velho ó e já aprendeu a malícia daquela de bombe é tão novo mas já com vício aí você vê como é que é né como você não tem espelho você tem que olhar para trás mas enfim férias é um vídeo folclore falou filho mas eu fiquei em dúvida na sua idade e o filho não vou falar que não você tem a cara de novo já eu tô ficando velho cabelo branco posso fazer uma análise de farol posso trazer o sincero mas principalmente eu vou fazer o vídeo das pessoas que eu não esqueci é que vocês queriam uma zoeira né um bate-papo comigo aqui pila branco eu já tive um bongo pila branco a força ele chatei todos os mares de sempre que eu mais curtia era lost mas e aí durvas se um policial te parar irmão estamos aqui com a câmera da verdade registrando todos os momentos eu vou agir com a verdade dizer que não coloquei devido a um evento que estava lecionando domingo meus alunos e errei em não estar usando o espelho é isso que vou falar entendeu porque para melhorar o mundo tem que partir de nós nos nossos atos e eu estou errando aqui este ato jogando esse vídeo no ar sem espelho e eu sei a minha consciência sabe mas assim querem motovlog eu preciso colocar isso no ar bicho não dá para deixar o canal sem pavimentação bicho é isso então é o seguinte eu vou falar isso então é isso aí se for no ônibus eu vou também você não pode fazer isso que eu vou sentir essa vontade aí vou querer fazer igual um cheiro de cheiro de canábis aqui bicho não sei quem é aqui ó agora é não foi dessa vez os caras curtam as pegarradas você sabe né você sabe que quando você pegar na reunião de negócios você é um cara que já atingiu um nível grandioso da vida tanto econômico quanto fisiológico você pegarrar numa reunião significa que você é um tabaqueiro maldito com pulmão porco e podre um xc 660 agv valetino rossi esse aí vai querer acelerar bicho aí eu vou ter que fazer o que eu vou só posso ir posso ficar né bicho ele não ele não ele sim ele não falar direita e esquerda bom eu uso a direita para você vai frear esquerda para passar marcha vamos lá o poxa o a a uma vacilada espelha até o tesão aqui o uma hora dessa bicho olha lá soltou a mão tira tira o tricorcer é irmão isso aí não é mais não chegamos aqui no lava rápido noinha onde dizer não é igual assim não se preocupe ele vai limpar o seu o eustácio aí marabarista do circo leão na jaula ela curte muito a anita essa menina aí viu curte muito a anita aqui começou né na natura jequiti e hoje está na mergene é isso aí e assim vai né bicho opa aí eu substituo o henrique belleres está aí também o space do século 20 quem assistiu jackson né aqui eu já vou parar de zoeira que daí já vão me chamar mas é um moai né do peru uma das das maravilhas do mundo né um moai fica em machu picha esse aí e esse está andando ainda ó vocês estão ficando triste ó xc do outro lado ficou até triste bicho é que eu demorei a sair porque eu estava falando do moai e aí ficou assim mas o cara já perdeu totalmente o tesão se tivesse aqui do lado já ia começar aquela encarada bilateral opa abriu de novo perai que eu vou entrar na cultura aqui essa faixa aqui ó é uma pericolosa velho que a galera sai opa já vi umas louco aqui viu já vi uns feio dobrar umas motos em cima de um zoeiro humano aí e fica louco demais velho boa iFood certinho certinho é isso aí olhando pra cima pro celular o cara vai assim ó e tipo vai entrando tá ligado assim ó e ó bicho você sabe que eu esqueci a chave aí né bicho e aí pra abrir a porta de sucesso não deu pra abrir sem a chave excelente capacete eu sei eu vim atrás de você ô pera filhos obrigado por vocês virem na loja confiar no meu trabalho valeu mesmo vocês são incríveis e sempre que vocês virem fala aí Durval Careca e tal fala na hora que for fechar a compra inclusive porque meu de repente dá pra fazer um preço luxo chef dá pra dar uma parcelada irada com certeza o Eric vai fazer alguma coisa aí pra vocês diferenciada pelo Durval Careca certo porque pô vocês estão vindo até a loja e é isso aí tá certo férias vamos voltar vamos voltar porque tudo que vai volta e no caso eu estou voltando aqui ó aqui você dá um jump de moto você dá uma sacada no tanque você nem sabe o que aconteceu é incrível pra quem curte como que fala lá mano os caras que se batem como é que é ih caraco fugiu só da masoquista isso só da masoquista quem é só da masoquista pode pegar a moto aí e passar ali você vai sentir o saco na garganta irmão pô semana passada eu dei uma passada ali a sorte que eu ainda levantei mas cara e tava assim tava desse tamanho agora já tá virando uma canoa né já daqui a pouco a rua inteira assim luxo total e pra minundas era fazendeiro lá em são carlos plantação de uva ia fazer avenigo aí saiu fora se aposentou na grande capital entra 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 senta 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 entra devagar ei você né escuteiro abre 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 vou passar vai puta que pariu meu velho cês são foda cês são foda É que eu ainda não sou tão ruim de fisionomia, tá ligado? Mas se eu tivesse ruim de fisionomia O bom de trocar o óleo da suspa aqui Que ela fica mais doida Nossa, aqui você deixa Aqui é a massa roda, viu? Aqui é a massa roda Mas eu já mandei lá um quebrão aqui, ó Ó, quebrão E aí já era Esse é o quebrão Vai, 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 vai Vira, vira Sai do chão Entra, 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 entra Pra direitão Essa foi a massa do farolzão Eu quero a pole, eu quero a pole, eu quero a pole Cadê a pole? Não deu pra ter pole Use Express Aí agora logo Posso te usar Eu vou entrar aqui na frente Deu Deu Senta, senta, senta Diva Ó o cara Às vezes os caras desses Tá foda Às vezes os caras desses Dá um quebrão E deu igual o taxista Aí senta no quadro, irmão Aí vira uma KT-M CG 190 90 Tchau Tchau Tchau